Mas a justiça de Deus você já fez, só que eu não fiz esse bagulho não. No dia que eu saí, minha mãe até de próxima, só não saí de perto dela nem um instante, só nem um instante esses dias aí, ó. Só na minha casa lá. Esses últimos dias você visitou a cidade de Vargem Grande? Nem pisei em Vargem Grande, só já morei lá faz tempo, tinha 12 anos que morei em Vargem Grande, só. Tinha 12 anos quando eu morei em Vargem Grande, até hoje nunca mais pisei lá. E passei no dia que eu ri de São Luís da Canaão, o lugar que eu passei foi por lá nesse dia. Qual foi o dia que você passou da Canaão? Pô, nem me lembro o dia não, da Maria que eu ri de lá não, ó. E o que que você fez pra ter ido pra Canaão? O que que eu fiz? Eu fui pegar aí com roubo. Que tipo de roubo? Você roubou o quê? Eu tomei uma moto da diretor ali no bairro da aldeia, eu tomei uma moto. Você é residente aqui mesmo em Chapadinha? Daqui mesmo em Chapadinha, só. Tem parentes em Vargem Grande? Não, senhora. Ah, esses policiais aí sabem, da Maria, eles tão assim, eles comeram o bagulho todinho, quem rouba e quem não rouba, eles tão ligados como é que tá o bagulho de por dentro, eles querem acusar o carro, só. Eles tão ligados no bagulho como é o sistema, só, tudinho. Eles são inteligentes, ó, por isso que eu confio nele, deixa eles saber aí, ó. Eles são inteligentes, só, eles estudam é pra isso, ó. Vocês querem alaranjar não é porque eles querem mesmo, só, mas eles sabem que não foi o que fez esse bagulho, não, só. Você tem passagem apenas por roubo de motocicleta, mas não por assassinato, né? Nunca matei na minha vida, até hoje, nunca matei, se Deus for pra mim carregar isso, nunca carregar tudo nas minhas costas, nunca na minha vida. Jesus tá de prova disso bem, daí sim, Jesus é justo, Senhor. Deixa eu fazer aqui uma pergunta agora pra você, é o seguinte, é, já que você disse que nunca fez, cometeu algum crime, por que que você tava utilizando uma arma garruncha? A garruncha? Rapaz, não tá nem com medo, não, só, os caras fizeram, foi matar meu cunhado aí, ó. Os caras prometem me roubar, pode abrir o braço aqui que eu tenho, é marca de tiro aqui, ó. Tiro de vinte aí, ó. Rapaz, daí é mesmo só pra me proteger, só, nunca matei ninguém, não. O maluco vem me matar, eu matei ele, minha mãe deixa chorar do que a minha, mas pra dizer que eu vou sair pra matar ninguém, não matei não, só. Dá mais roubar a moto, só. E sobre essa questão do crime lá contra o Fontenelle, você realmente não tem nada a ver contra esse crime? Nada a ver não, só, eu fiquei sabendo aí que tava mesmo de galera esperando a porta da delegacia lá, porra, se os filhos dele mandarem matar eu, que mata um inocente. Só ouvi falar que tava pagando cinco mil e, pois não mata um inocente. Procuro vocês saberem direito aí, porque a polícia tá sabendo, não. Você disse agora há pouco, em entrevista, que passou lá em Vargem Grande e já cometeu um crime lá, né? Qual foi o crime? Nunca cometi aqui em Vargem Grande, não. Você não roubou uma moto lá? Nunca roubei em Vargem Grande, a última vez que eu passei lá foi no dia que eu vim da Canaã. Certo. Eu passei no carro, a última vez foi essa, nunca mais fizemos em Vargem Grande. Certo, então você nunca teve nenhum tipo de atrito lá na cidade? Não, senhor. Você chegou a conhecer o Fontenelle, você conhecia o Fontenelle? Rapaz, eu não sabia nem que ninguém tinha morrido, só fui saber no ano que chegava em casa. Rapaz, eu vim subindo lá, só botasse a minha mão na cabeça, perdeu o Itamar. Eu deitei no chão, eu tava até caçando o chique real que eu tinha perdido, não tem? Eu vou de humildade, eu vim subindo, caçando. Perdeu, me deitou no chão e só perguntando. Dizendo foi eu, foi eu, foi isso não foi eu não. Eu fui perguntando, perguntando até agora. Você conhece o pastor aqui da Assembleia de Chapadinha? Pastor? Não, senhor, tem muito pastor aí, senhor, mas não sei qual é isso que você tá falando, não. Você não conhece nenhum aqui da... Qual a igreja é ele? ...da Igreja Assembleia de Deus? Não, senhor. Não conhece? Nunca viu ele? Não, senhor. Tá certo, então. G Enjoy o time! Am literacy só veiledила pra alguém que estão um determinado, tipo de algodão. Então, eles Green Islaby não tem um item noingoない, tarde tudo. Vamos lá.